Conexão Musical Conexão Musical Conexão Musical Autocabelo do Drazão O Boquete Drazão tem um flag E um som no lobo Eu já! Eu já cheguei, Drazão Fala, parça! Que isso? Viu já! Eu já cheguei, Drazão Eu sou um homem sério Deixando minha vida tão contente Aterta esse camarão, dominá-lo! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ele está na área Eu já cheguei, Drazão Eu já cheguei, Drazão Basta o cabalão Agora eu vou dizer pra ti A vista tua, herra A vista tua Bota as festas pra mim E chega, menino Espanca, espanca Espanca mesmo na qualidade Conexão musical A mim derrubou a silva em pedras Calma, menino Chega, chega Abraça a tua da minha segurança Segurança pesada, papai Mais foi exclusiva Conexão musical Conexão musical A vida é do Brasil em pedras Espanca, espanca, espanca Mismo na qualidade Conexão musical A vida é do Brasil em pedras Hoje vai ter aquela brincadeira que eu vou conhecer Espanca, espanca, espanca Espanca, espanca Mismo na qualidade Conexão musical A vida é do Brasil em pedras A vida é do Brasil em pedras Espanca, espanca, é da minha graus E aí ensanca, espanca Espanca, espanca, espanca mesmo na qualidade, conexão musical, a líder do Brasil em pedras. Como era dominado, já já tem ele ruim, o Pedro e ele, o som do Bragui. Mais uma exclusiva. Conexão musical, conexão musical, conexão musical. Vamos tocar mais uma, vai. Não sei, não é vero, que não te vou ouvir. Não sei, não me acredito. Não sei, não te vou ouvir. 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 E essa gata? Agora eu vou chamar a Roberta. E aí, concentra! Espanha, 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 místula, vontade, conexão musical, a vida é do Brasil em pedras. E aí, concentra! 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 E aí, concentra!